Beleza, beleza, rapaziada, aqui acompanha o trabalho, é o Emerson Brasso na hora, juntamente com meu parceiro Sapinho. Tamo junto, vamos lembrar mais ou menos assim, ó. Vamos aí! Aquela broma que você é tão fama, de ser a dona do meu coração. Não fiz o que eu quis, não quis ser feliz. Não quis o que eu quis, nem quis o meu perdão. Quis a solidão, me ver de ilusão, mas quis sem pegar, me disse a ver se não. Hoje sinto a mesma dor, talvez menos que você, não sei como é conversar. É como a saudade quer viver, de ser grande cultural. É difícil dizer, pode nós ter razão, nosso caso de amor não pode se acabar. Por um simples momento, nem passando segundos, mesmo deixamos levar por esse mundo. Vamos dar, vamos dar! Vamos dar! Mais um desprez, e me igualar pra nós te acabar. Sou tão feliz que até posso afirmar. Já passei que o amor é assim, desde nascer de dentro de mim. Um sentimento que eu sempre dei, por desamor eu sofri. Confesso que soube. Vamos dar! Um grande amor que eu sempre dei, por desamor eu sofri. Um grande amor que já vem, afinal, sem falta de compreensão. Pois eu preciso lhe dizer Que é tão difícil por me ver Se eu errei, foi sem querer Foi por ciúmes de você Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Se eu errei, foi sem querer Foi por ciúmes de você Meu amor, meu amor, meu amor Eu disse que é perto Que é perto se eu vou me dar E treze Mandando a miséria pra casa do chapéu Manda eu repetir Manda eu repetir na rodada de ceba Três vezes Dizendo que mandava tudo e também Vamos dar Aquela dama Aquela dama Seja ruim Que eu aceito a jurema Então olha Que será do lugar Do meu coração Você já foi, então faz isso aqui Agora fugiu, cara Você fugiu, não, não, não Fui, fui, fui Assim, assim, assim Falei que a jurema Jurema tá droga lá no xingu Morena serpente no olho azul Lagominhão, a teitura e ação Foi pra zona sul Que pena que as pernas O meu copá Puxaram que nem maracujá Puxaram que nem maracujá Puxaram que nem maracujá Puxaram que se copa de guaraná Vamos dar Vai do pé Resenta o acampão e bate com pé Caca, pina, mama, cheguei até A ingrata cunha perguntou qual é Já tem roupa, mas é Valeu saco, valeu a honri Gastei todo o meu que ficou ali Jurema tá droga lá no xingu É o outro que ficou aqui Ela tinha pra pegar Ela tinha pra pegar Ela tinha pra pegar Ela tinha pra pegar Vai, vai, vai Ó, tá bacana Ororó, 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 ororó Ororó, 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 ororó O meu sonho verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro E lá é o sol raiar Sobre a luz da poesia É o meu doce de jornal E eu sou dos cantantes E do balado E do seu museu no Pará Você não quer que o futebol É o sábado E até de repente Pra gente piçar Essa luz tão de mim No meu coração Vá, vá, vá